Eu quero saber de novidades Olha ai, olha ai Olha chip em mim Ah não mano, fiz uma chip nessa merda Taque laser que isso Não quero qualquer coisa nada não, só quero Isso foi isso To confirmative É modo novo Que isso combate zone Ah ta, tipo Não vou ou não Não quero jogar isso não Tipo um Battle Royale To fora Mas Ta junto Um retorno né De terra né É vinte e quatro horas por sete dias da semana Não, não Aqui Que conforme É É É É Tem que jogar alguma coisa Tem que jogar essa porcaria mesmo Ai meu Deus do céu É É Esse mapa É É É É Legal hein É Meu Deus do céu Esse jogo tá muito bom Primeira partida aqui é já já Boga o negócio Agora to vendo que essa atualização Vem mais pra piorar do que pra foder É E pra trocar o nome foi um saco pra trocar o nome Corrida armamentista Corrida armamentista É Coçado Então Tem que se Pelete Há Oeste É Que isso É meu deus, porra dou a seguida sem matar ninguém legal meu deus do céu quem que coloca uma milha dessa numa smg caralho velho meu deus 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 eu faço esse jogo também é horrível, vamos carregar mais de código, mas esse aqui meu pai do céu é uma nova? tem 12 novas estão deixando ela brincar, meu deus, a Kimball de fuzil olha isso eu ganhei show me o dinheiro eu ganhei eu ganhei não, eu ganhei a música como rega ela está pegando a música também tem a dor a música também ta muito esquisito ta vendo nada que é cheater com atirador olha a coisa a caga o shipment do por aí começou o carro vai ficar lá em cima é pronto os caras não podem ver uma porra de um teto quem que usa o o o o o o o Ah tá, mas não ta nada de ch** esse cara dentro da granada está muito esquisito o cara está usando cheater de lança granada vai se f***, vai não foi jogo nenhum buraco por cada dano que o pachete tem não esse jogo está morto praticamente eu queria ver outro negócio lá meu deus ai começou velho dá para denunciar me denuncia mesmo o que é f*** velho olha a raça maldita é uma nova velha é uma nova velha aqui é at eu 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 meu deus, é o chito mentido desse jogo ai ai o respawn funciona, chatinho de mim se fosse desse tamanho meu deus, só tomei uma granada no meio do corpo ah, você acha que vai se tornar essa é a copa de corte mais corte que eu já vi é essa puta que pariu vei caramba vei, porra no ar vei a parte desse jogo é a granada a granada é a rama que demora para carregar vei eu não vei você do outro lado o que? 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 Falei O que é isso? O que é isso? e não dá um tranco essa música do 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 cobrar mesmo não velho eu não vou colocar no canal não só por brincando só por brincar mesmo é o melhor que estou a nota é o melhor que joguinho também é o melhor melhor de todos Tem que testar esse Snipe aqui, velho, pra ver qual é que é. É melhor se esse jogo já ativo. Eu já joguei umas partidas de Enjoel. É chato esse jogo. Muito... Esse mapa é novo, eu não lembro não. É melhor eu também esse mapa. É, matei, mas morri, mas matei também, velho. É isso aí. Que legal tamanho desse mapa, velho. Tá bom, aqui é igual ao Cod, o cara tá... Tomeu uns 20 X na cabeça, não morre, velho. Meus caras, velho, eu sa... Ah, legal, morri atrás da parede, legal. boa sorte 1 5 5 6 7 9 9 10 eu odeio mapaganda eu não to achando cara eu não conheço ai meu ai meu ai meu ai meu vai estar na arma também no jogo do karma no céu não estava e ai cadê os caras velho a calma ai meu no mapa gigantesco no caramba não acho ninguém velho eu não acho ninguém nessa cara desse mapa ta ... essa é uma merd vai jogar só pra isso vai jogar só pra isso vai que moda aqui minha mãe 6 horas já a gente ta só nesse mapa de noite agora de noite que legal um ó ó ó ó ó ó ó ó Show me the money. Amalaya, isso é meu Deus, sir. Show me the money. Ataque. 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 Tem que me matar. Ataque. 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 ai meu deus, não dá nem tempo, o bagulho é tão rápido ai eu quero me colar a jogar nega né? Sniper até que gostoso de jogar aqui Ah mais um kill Ah mas ta engatilhando ainda Nossa senhora Ah meu deus do céu O bagulho tudo Eu vou nisso O bagulho tudo 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 Ganhei vois O bagulho tudo melhor da Steam, eu to jogando essa merda até para o meu passar para poder jogar um jogo lá a gente jogar mais rápido que quando ele é muito rápido velho, nossa aqui já tem uma chip metida aqui caralho mano até isso que a copiou do code meu deus do céu velho caramba esse jogo é muito engraçado, esse jogo é uma cópia do carma, nossa aqui é a cópia, não é que é a cópia aqui é a cópia absurda lá velho, ai muito engraçado, esse jogo é engraçado velho esse jogo é do 10 e meia né, daqui a pouco vou jogar o code velho lá, ai faz tempo, nossa velho eu tenho que ver que parte que parou também depois, é que foi legal jogar de snipe, mas nesse mapa menorzinho né eu joguei bem aqui, eu fiquei em primeiro, tá bom, depois fiquei um tempo sem jogar e jogando bem foi igual a beta do code, faz um tempo que eu não tinha jogado nenhum tipo de code, aí joguei até que bem no começo que deu uma agarrada, depois foi engrenando velho, foi descobrindo as armas só que nesse jogo eu dificilmente vou trazer o canal, porque é muito caro velho, não tem como não condições de comprar aqui ou não, 340 conto, bate para puta que pariu, a microsoft vender, agora a microsoft é dona da só que ativizam né, deixa eu trocar aqui a arma, tem uma pistola aqui que é uma merda mesmo hein, aqui né, vou botar a 12 mesmo aqui essa pistola é uma merda, tem uma 12 nova, essa 12 não tinha no outro jogo não da outra vez, não que eu me lembre só tinha essa 12 aqui, tem uma arma aqui que tá em breve já, desde a época feia, já tem acho que quase uns 6 meses que eu não jogo esse jogo velho, eu acho né, nem lembro ultimamente que eu joguei velho, essa porcaria chisme aqui, deixa eu colocar uma camuflagem aqui, tem duas, vou colocar essa aqui, nem sei se tem nossa ponta aqui, não é anexo aqui, que carai que é isso, é uma buzina né, meu deus do céu tá com a faca, deixa eu ver se tem uma moto, então tem um trigo e quatro, eu achei que a granada Esse aqui é o melhor que tem, é de impacto. Tem essa granada aqui. Ah tá, tem aquele negócio que você jogar, você... Mas vamos colocar essa porcaria mesmo aqui. Só pra ver a testada. É o modo ganguinhos que cai naquele mapa do dinossauro. Eu não quero jogar merda aquele modo não. Ah, ainda vem esse mapa. Esse mapa é a última vez que eu joguei, eu ganhei. Mas eu vou perder, provavelmente. Eu já comecei bem. Eu já comecei tomando. Ah, vai se ferrar. Eu desenhei o cara e ainda matei. Ai, tomei. Esse mapa se nasceu, tomou nas copas. Mano, tem que olhar pras costas. A pior coisa é olhar pras costas. Meu Deus. Mano, por favor. Vou a 12, vem. Meu Deus do céu. Ai, matei o último tiro. Agora aquela 12 nova lá. Ai, mano. Vai sair. É igualzinho aquela 12 do Kod. Aquela 12. Nossa, maçã. A pior coisa é tirar sem mirar. O mapa é pequeno, né? Não. Tá bom. O cara tava de costas. Deslizou. O cara tava... Quê? Que barulho é esse? Barulho de buzina, velho. Que barulho é esse? Barulho de buzina, velho. Ai, meu Deus. Obrigado. Vem, vem mesmo. Nossa, daí eu caguei, hein. Só tá esperando. Meu Deus da pistola. Estou dançando. Meu Deus do céu. Ai, a dança ganhou. Estou dançando. Eu vou matar esse cara. Ai, que po... Meu Deus, mano. Mano, pra ver o servidor. Tá tão contra que eu matei o cara. Eu não tava... O cara tinha passado de mim. Eu matei ele, velho. Mano, que jogo. Caralho. Esse servidor tem que ter um... Que servidor merda, velho. Nossa, velho. Nossa senhora. Eu matei o cara. Que jogo. Não, e o cara podia ter me matado também. Tava com a faca, velho. Podia ter acontecido tanto vento. Meu Deus do céu. É, eu fiquei melhor. Resumindo assim. Matei, é. Matei mais e morri menos. Esse jogo é muito engraçado. Esse jogo é muito engraçado. Esse jogo é muito engraçado. Eu ganhei, mano. Ganhei um monte. Mas eu não vou colocar no canal. Porque... Sei lá, velho. Talvez eu coloque. Porque aqui não é pra jogar. Estou esperando. Estou dando tempo pra jogar com um amigo meu. Jogar um jogo lá. O mesmo. Um... Um... Jogar um Soul Like lá, velho. O... O cu de velho. Treze. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se ele respondeu alguma coisa. Deixa eu só sair aqui, velho. Não vai achar a partida. É. O jogo tá mesmo a merda. Mudou porra nenhuma essa porca desse jogo. Continua a mesma... Mesma carniça. Não. O jogo ainda é ruim, mas tipo... Mano. Não. O pessoal tá reclamando o Black Ops. É. Que o Black Ops é muito rápido. Eu tô indo jogar esse aí. Pra vocês verem o que que é. Mano. O boneco parece que tá... Parece que ele tomou a adrenalina. E ele tá correndo igual um... Um... Um doido. Um doido. Um doido. Um doido. Um doido. Um doido. É, e eu não sei que cai, ah é, é tá com um problema, por causa do controle da Drift eu não consigo mexer com o mouse, então eu vou mudar o nickname dessa porra e dá a volta aí mano, eu não parto pra mudar o nickname no meu nome. Eu vou jogar aqui, acho que depois eu vou jogar mais algumas, ai, eu vou ver aqui o confirmad, isso aqui é como se fosse um arzone, a carniça não joga, eu odeio, o único jogo que eu to jogando é Fortnite ali lá, ai, só tem cara em inglês, eu acho que é tudo deve ser norte-americano, os caras que fazem espanhol devem ser mexicano vei, por um momento. Olha esse aqui mesmo, eu vou jogar quem eu vou jogar de sniper, é de sniper, e cheio, ah não, esse mapa aí, olha o tamanho, esse mapa é grande vei, Eu só dei esses mapas grandes vei, esse aqui eu vou perder, esse aqui vai perder provavelmente, ah o time ta ganhando já, eu passo nesse jogo é uma merda vei, o cara tá do lado, o cara tá do outro lado do mapa, o moleque não pula uma parede, ah pula, cai, Ai, o respawn é fixo, ai, eu tomei uma, não sei nem da onde, pelo menos o respawn desse aqui é melhor que eu dou corde vei, sempre os caras vão dar respawn num lugar só vei, Eu não gosto de mapa não, eu vou sair, não gosto desse mapa grande não, esse mapa, nunca mapa que eu não gosto desse jogo vei, mapa tenebroso, grande, odeio mapa grande vei, Também muito pequeno, também é meio usado, mas se for entre pequeno e grande, entre mapa pequeno e grande, é melhor jogar no mapa pequeno vei, O que que eu liberei aqui vei, eu to falando que eu, foi um, ah foi um aptidão que é, no caso é o perk né, desse jogo, ah vai esse mapa mesmo, eu sei que vai ser sempre esse mapa, Esse mapa do, esse chipmint desse jogo né, até isso os caras confiou vei, carai olha isso vei, vai xiii, vai filha da puta, barata do capeta, tomando um combo e mordeu eu acho vei, Vouапa com a jogada de sniper. Já vai me encaixar, já tem uma 12 legal pois coisa ai 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 E não apena eu tava pensando, eu tava vendo assim, a pena é igual ao chipmint não. Não, ai se ai nisso aqui é uma chipmint, ativamente é uma chipmint. comparison ai puta que parou cê tome um tio na barriga e tankou da um tio na barriga de snap e desverda Ixi, o time tá uma merda, velho. Tem cara bom no outro time e se eu não jogo bem, o time não joga, você já viu, né? Ah, vai se fuder lá, tá bom, você tá na faca de 12, tá bom, toma, vem. Vem, vem na faca de novo, vem. Vem que eu tô esperando aqui. Meu Deus do céu, velho. Eu tô ajudando tão bem aqui a outra partilha. Caramba, velho. Não catou, mas catou, né? É, é, servidor do jogo, a linha. Caramba, velho. Meu Deus, o time tá tomando cola. Ai, 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 puxa dobro. Vem, vem. Meu Deus do céu. Não, não, não. Não, não, meu Deus. Olha o boneco que o boneco fez. Ah, e tem um imovimento também, ó. Tá dando de lado, ó. Mas não, não, tá dando, tá correndo não, tá correndo não. É só no COD tem isso mesmo, ó. Daqui a pouco até aí você copia do COD também. Vai copiar o imovimento, ó. Que? Não, o cara sentindo a atravessar a parede, velho. Eu tô brincando de sniper aqui, velho. Eu vou. Meu Deus do céu, caguei. Meu Deus do céu, ele teve sódio que não tá com a arma, você não mata o DR2. Ah, vai se foder, não te morri, o cara não tancou, velho. Como assim, velho, eu tava longe dele. Eu tô na faca, mano, não é isso? Nossa, velho. Pá de me empurrar, o filho da... Ah, quer brincar na faca, velho. Meu Deus do céu, olha isso. Não dá pra acertar o carro, o cara não paga quieto. Ai, meu Deus do céu. Pega a mão no chão mesmo, vai lá. Nossa, engraçado, a arma desse aqui, não fosse, não colhe, eu perdi. Ah, sabia que ia perder, o time ruim do caramba que eu caí. Eu não jogo tão bem, velho. É, tem um negócio, deve ser pra mim amarrado. Olha isso na arca. Ai, olha o que foi. Fiquei em segundo, foi o segundo melhor jogador da partida. É só eu, partindo de joguei, né? E não mostra quantos caras pegou, velho. Nossa, o outro cara, o outro cara não ficou muito bom, não, hein? Olha os bichinhos dele, velho. Deixa eu ver se isso aqui vai melhorar do outro, velho. A manhã dos ídios só piora as armas que eu tô vendo. FGT, ah, é aqui, a FGT. Olha. Ah, isso aqui é uma melhora. Ah, legal, não consigo equipar aqui. Por que, eu tenho que colocar alguma outra coisa, velho. Não entendi isso aqui, velho. É... Mas tava com camuflagem, o jogo tava ficando louco, velho. Pronto, agora foi. Meu Deus do céu, velho. Ah, filho. Acho que a gente deve ter que colocar alguma coisa, velho. É, alguma coisa que precisa colocar pra não coisar, velho. Cadê a outra aqui? É, tem que equipar, aqui acho que não tem bagulho pra salvar, eu acho. É, estamos precisando melhorar isso aqui, velho. Quer copiar o código, copia direito, pô. Ah, não, diminui o alcance, não. Vai ficar isso aqui mesmo. É bom essa arma do jeito que tá mesmo, velho. Eu não gosto de mexer com essas armas desse jogo, não. Esse jogo é meio esquisito. Vai dar 10 e meia já, né? Ah, eu ganhei, eu liberei isso aqui. Ah, tá. Ah, então vou ter que completar isso aqui pra... Eu não tô nem aí em completar isso aqui, sabe? O jogo, apesar que... Não dá pra ficar jogando esse jogo não, só tô jogando pra passar o tempo só, velho. Nem sei se eu vou colocar no canal esse vídeo. Sim, aí, velho. Eu vou até sair, ver se eu... É que eu queria ir entrando no jogo lá, mas fazer o quê? Pra farmar? É, seria bom pra ver como o jogo tá, né? Pode ser, né? Vou adiantando algumas coisas lá no jogo lá. Pode ser, vou terminando aqui, então. Se for pro canal vai, mas provavelmente não vai não, porque... Eu tô com um vídeo do Dragon Ball pra colocar lá, do Kakaroto. Se for teria esse, teria o... Já o Cold Divine que a gente vai jogar, velho. Eita. Eu gostava, vamos jogar lá, velho. Continuar depois de o quê? Deve ter uns... Três anos que a gente não joga pra caralho, velho. Não, três anos não. Deve ser uns dois, deve ser quase um. Deve ter mais de um... Pelo menos um ano deve ter, velho. Faz muito tempo que a gente não joga, velho. Hoje eu acho desde que ele mudou, velho. Ai, meu Deus, sai.